Então, essa música, Vênus, também está nas repertórias. Por ser o céu encoberto nessa noite, Tua luz se adianta um pouco menos. Eu aprendiz do teu brilho, sigo amante. Consciente do pacto que fizemos, Vênus, Vênus, nos vê. Vênus, Vênus, por trás do véu, braços dados na corrente. Vamos nos descobrindo movimentos, E ao pôr do sol encontrar um diamante. Miração da viagem que fizemos, Vênus, Vênus, nos vê. Vênus, Vênus. Vênus, Vênus, Vênus. Vênus, Vênus, nos vê. Vênus, Vênus, nos vê. Vênus, Vênus. Vênus, Vênus. Vênus, Vênus. 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 Vênus.